O recadastramento é anual e obrigatório a todos, e é realizado de forma bem simples. Basta se apresentar no mês do aniversário à agência bancária em que se recebe o benefício. O não comparecimento inicia o processo de notificação. Serão três tentativas de achar o aposentado ou o pensionista. Se isso não acontecer, só assim o benefício vai ser suspenso. No Piauí, apenas uma pequena parcela da população, aposentada ou pensionista, ainda deve cumprir essa etapa. No Brasil são 8.300, no Piauí é em torno de 5% desse total. É em torno de 400 a 500 beneficiários no Piauí que precisa efetivamente comparecer ao INSS, porque eles já receberam três comunicados. Se diante desses três, do terceiro comunicado, ele não apareceu lá na agência da rede bancária, lá onde ele recebe o benefício, para fazer o recadastramento, ou seja, o atestado de vida. Ele tem que se apresentar para dizer que continua vivo e que precisa continuar recebendo. Se ele não compareceu, então ele só pode agora vir à agência do INSS, onde o benefício dele é mantido, para que possa reabrir e ele voltar a receber o pagamento desde a data que ele deixou de receber. Juntos, os beneficiários em atraso recebem cerca de 30 milhões de reais por mês. Sem atualização, deixam de circular quase 400 milhões de reais por ano na economia brasileira. Desde o ano de 2010, que a fiscalização do chamado atestado de vida foi reforçada. O processo é importante para garantir que quem está recebendo o benefício é realmente o beneficiário. É só a presença física mesmo dele, com todos os documentos dele, identidade, CPF, carteira de trabalho, ele apresenta exatamente para isso, para provar que está vivo e atualizar se porventura tiver alguns dados que não estejam lá no cadastro. Principalmente endereço, ele tem que cadastrar o endereço que é para o INSS ter como encontrá-lo. Se algum aposentado ou pensionista do INSS não tiver condições de saúde para se apresentar a uma das agências, basta solicitar o encaminhamento de um atestado de saúde. A instituição pode providenciar um servidor para ir na sua casa e garantir o atestado de vida.